E ó, tá aberta a temporada de contratações no comércio e no setor de serviços. E você, tá procurando um novo emprego? Essa é uma ótima oportunidade, afinal, mais da metade dessas vagas temporárias podem se transformar em empresas fixas, com certeza. Tem gente que tá aproveitando a reportagem do Paulo Miller pra comprovar. Foi um ano de busca incessante por uma oportunidade até que há seis meses o Lucas conseguiu um emprego em uma loja no centro de Florianópolis. Foi bastante complicado porque a gente sabe que o mercado de trabalho é bem concorrido e pra achar boas vagas, mais concorrida ainda. Então, foi um ano de bastante procura, na verdade. Já o Douglas havia perdido recentemente o emprego em um hotel e encontrou no comércio uma vaga temporária para reforçar a equipe fixa de quatro vendedores. Creio que esse Natal vai ser bem próspero e creio que estou com a expectativa bem boa e creio que a gente também tem que ter fé que as coisas vão melhorar. A temporada de contratações temporárias está aberta no comércio e no setor de serviços. Entre os dias 15 e 17 de outubro, a Fecomércio ouviu 406 empresários de sete cidades de Santa Catarina para saber a expectativa deles para as contratações com prazo determinado. Quando perguntados se pretendem contratar funcionários temporários, mais da metade dos entrevistados respondeu não. Mas 35,5% disseram que sim. Desses que responderam sim, 71,4% pretendem contratar a mesma quantidade de trabalhadores em relação à temporada passada. 11,1% vão abrir mais vagas. 10,3% afirmaram que vão empregar menos temporários. E 7,1% não souberam ou não responderam a pergunta. Sobre a forma de contrato, 72,7% dos empregadores disseram que irão contratar temporários, mas por um período fixo, determinado, para o vínculo de trabalho. E outros 27,3% contratarão na forma de freelancer. 76,4% dos empresários admitiram que há possibilidades reais dos temporários serem efetivados nos cargos. Conforme a Câmara de Dirigentes Logistas de Florianópolis, aquecidas pelo 13º salário, as vendas no fim de ano triplicam de volume. E os dois lados, trabalhadores e donos de lojas, colhem resultados positivos dessa matemática. O empresário tem um incremento em função do aumento das vendas do Natal, de 50% até 300%. Isso representa mais lucratividade, mas para o funcionário pode representar até 5 vezes mais. A comissão do vendedor, as premiações que ele consegue atingir nesse período são muito maiores do que o salário básico que ele tem. O comércio catarinense deve abrir pelo menos 2 mil vagas para esta temporada. Outro setor que sempre contrata nesse período é o de serviços. A expectativa desse segmento é empregar durante a temporada de verão 5.500 trabalhadores temporários. A maioria das oportunidades deve ser gerada no litoral do estado. Neste hotel, no norte da ilha de Santa Catarina, são 100 postos de trabalho para serem preenchidos. A hotelaria é feita de serviço, e serviço é feito por pessoas. Então, com o aumento da demanda, nós temos que aumentar o nosso quadro. Para você ter uma ideia, para o verão, nossa expectativa é contratar aproximadamente 100 colaboradores a mais aqui para o hotel. O hotel está com 92% de ocupação para este mês. Algo raro, segundo o gerente, mas que revela uma tendência de melhora na economia. Se esse índice se mantiver, os contratos temporários, que geralmente encerram em fevereiro, devem se estender até março. E boa parte da mão de obra pode ser efetivada. O Lucas, que mostramos no começo da reportagem, pretende suar a camisa para fazer a diferença e conquistar o tão almejado emprego fixo. Apesar de ser vagas temporárias, às vezes a pessoa é efetivada. Então, quando entrar em uma vaga temporária, dá o seu melhor, faz o seu trabalho bem feito, desempenha da maneira que tem que desempenhar, porque com certeza vai surgir uma oportunidade boa.